Oi gente, pessoal, hoje eu vou fazer um bolinho de cenoura que não vai trigo. Olha, eu vou colocar três ovos aqui pra bater, meia xícara de óleo e uma xícara de água. Aqui tem duas cenouras médias. Eu vou colocar uma xícara e meia de açúcar. Agora eu vou bater de novo. Pronto, pessoal. Vou colocar uma colherzinha de fermento. Aí eu mexo com o folhão. Pronto, agora eu untei a forma com fubá. O forno já tá aquecendo e é só levar pra assar. Pronto, gente, tá assado. Tá prontinho, pessoal, olha como ele ficou lindo. Gente, aí se vocês quiserem pôr uma calda, pode pôr uma calda. O meu eu vou deixar sem calda. Olha como ele fica, olha a cor desse bolo. Fofinho e delicioso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Tchau.